Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que você esteja gostando, galera, que a gente tá fazendo um sobrevendo 24 horas em uma ilha E nessa ilha aqui já tem várias estruturas e tem peixe, mano, isso que é o mais importante O Ecos acabou de colocar um peixão na grelha, mas tava com um pescador profissional aqui, mano, ele tava ensinando muita coisa pra gente Aqui, galera, dá pra pescar muito destilinho Os peixes ficam por cima da água, claro que o pescador ele veio com óculos específicos que dá pra tirar o reflexo da água, tá ligado? E o peixe fica... Mano, três estilingueadas que ele deu ali, ele matou os peixes pra gente comer aqui A gente já comeu bem hoje, galera Pode ver que a ilha, ó, ela tem vários puleiros, ó Então é uma ilha que vários estilingueiros, pescadores profissionais, eles usam isso aqui pra tirar uma pira Final de semana eles vêm aqui e assam um peixe E eles construíram, galera, um ranchão aqui, ó Os caras que fazem esse tipo de trabalho aqui, mano, eu sei o trabalho que dá, tá ligado? Então, galera, se um dia vocês passarem por umas casinhas assim, tentem cuidar, não deixarem lixo, nada Aproveitem, porque é de todos, né, mano? É... Então aproveitem, usem sempre, deixem limpo Tá, eu vou fazer o seguinte Os moleque pegaram a lancha, faz meia hora, né, sumiram E não voltaram, né, foram buscar água e não voltaram Olha aí, o Marcos tá fazendo um... Como é que é o nome desse peixe? Tilápia Tilápia, né? Eu vou fazer o seguinte, acho que eles levaram minha GoPro, mano E pra mim pescar eu precisava da câmera na cabeça Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou subir na árvore e vou ver aonde que eu vou fazer a casinha na árvore Eu já trouxe bastante madeira aqui, que vocês acompanharam no vídeo passado, né, mano? Bastante madeira aqui pra gente poder fazer essa casinha na árvore E eu falei pra vocês que eu ia começar hoje, mas não deu, mano Não tem como eu só pegar e começar Eu preciso investir, eu preciso comprar tábua nova Então eu trouxe bastante cavaquinho, ó, dá pra fazer as escadas já E galera, é isso, vamos meter marcha, mano Vamos meter marcha, daqui a pouco eu vou dar uma pescada A gente veio cedo pra cá, né, mano? Ó, pode ver, tem até feijão plantado, ó Pega ali um daquele pra mim Olha ali, galera, ó Tá cheio, mano Tem umas frutas frutas também, galera Olha lá, não sei se tá pra vocês verem ali, ó Na ponta do meu dedo ali, ó Não sei que tipo de fruta que é, mas parece ser boa, mano É uma ilha cheia de... Ui, cheio de vida Tamanho do peixe que pulou lá Tem peixe aqui, galera É tipo feijão, né, mano, isso aqui Mostra lá dentro como é Será que dá de comer? E é bom, mano, é uma comida bem boa Olha aí Quando vocês virem pra cá, pode ir... É um feijão mesmo, né? Pode ir comer Caraca Feijãozão Nossa Mas veja, é docinho Eita Tudo isso é vontade de comer? Ó, ó, meu cachorro pulou na água Meu Deus Eita, Lala Que doideira Pega ela lá Do nada Sabe que ela viu um peixe e pulou? Doideira Eita, Lala Tá doidona, mulher É pescadora Não pode ver água, né? Eita Bicho doido, né? É um pontaço, né? Bom, vamos lá, galera Vamos ver a árvore que eu vou construir Vamos subir nela lá E vamos ver a vista lá de cima Já pega essa escada aqui, Arco E vamos meter marcha É, não tô muito feliz, mano Você vem se abrindo Acho que é tudo a brincadeira Foi sem querer, mano Não lembrei da água O que você trouxe ali? Trouxe um presente Ai Pisei num prego Ah, de novo, mano Fazer cagada a franela Não, mano Bateu minha lancha? Caralho, mano Tu trouxe um sofá, velho Tu trouxe um sofá, velho Tem certeza que é isso mesmo? É isso mesmo? Bagulho da hora, né? Tu é louco? O que você é? Vai dormir aonde aí? E você acha que eu vou dormir aqui? No sofá? Tu acha que eu vou dormir aqui? Tá um pouco molhado? Caraca, mano Você não presta atenção em nada, né? Não, João Não tem isso nenhum Falta de deixar que esse sofá aí Não há quebrada aí Não, não Não inventou Orra, mano Pelo amor de Deus, franela Vamos, vem, vem comer Se não é eu pra garantir a comida de vocês aqui Então, garante o acomodo, né, mano Cabeça, atirei bem ali Pegou aqui Olha, tá vivo ainda Deixa eu ver se atravessou Atravessou, broca Nossa, mano Tem mais arroz? Diz que passa a mão aqui, ele se abre, né? Não tem peixe quase onde? Cara, atirei Deu três tirinhos, peguei também Tá cheio de peixe, cara Nossa, o peixe pulou na minha cara Um outro nesse Mano, aqui é o lugar que tem peixe É? Olha aí o tamanho do filapão, galera Claro, olha Porra, dois hoje, né, cara? Eu digo que aqui o cara sobrevive tranquilo Mano, olha o bagulho Ó, vai pra trazer o sofá pra cá Foi o panela, cabeça de guidão Você acha que os caras vêm pra ficar sentado aqui? Não, mano, ele que ajudou Os caras vêm pra pescar, viado Ele que ajudou É no máximo tábua Sofá é crime pro meio ambiente, né, viado? Tu saiu de onde? Eu creio que tem no sofá Tu saiu de onde? Cadê a água, mano? Não pegue, é Mas ele não caiu, né? Pô, meu cachorro caiu da árvore, mano do céu Vamos ver o peixe, como é que foi? Vamos Pega ele, então Galera, vamos abrir o peixe pra ver Bota aqui na mesa, aqui Senta aí na mesa, pesado Já pedi pra limpar a mesa, ninguém limpou a mesa Será que tá assado já? Ah, não, vou ter que dar-lhe uns paulás Bota aqui, tá bom Vamos comer assim mesmo É que eu vou ajeitar assim Bom, ó, seguinte É sério, galera Sobrevivência Eu quero que vocês Senta aí, lá, gente Deixa eu conversar com você Não, não Ah, quebrei o banco de chuva Ah, mano Pode ajeitar aqui, mano Pega o franel Pega o franel Sério mesmo, agora Pega o pesado Eu vou falar uma coisa séria com você Sabe que eu já até mudei a cara, minha irmã Ó, tu tá aqui Não é pra se pescar Eu quero uma pessoa do meu lado Que seja insano Cara, tu tá escalado pra limpar o peixe Eu vou filmar Ah, eu não consigo, cara Não, eu acho carne Eu faço arroz que eu nunca fiz Mas peixe eu não sei fazer Mas eu quero Botar você no peixe Não, eu tenho dózinho de peixe Eu não vou fazer Eu, por mim, já sortava de volta Mesmo morto, cara Eu atirei na cabeça Mas deixa você bater assim mesmo Mano, você não pode me ajudar, então Quer dizer que você não vai me ajudar Não, eu te ajudo, mas só que assar, né Mas não descascar, né Por favor, mano Por favor, você tá escalado pra limpar o peixe Bota aqui na mesa pra comer Caralho O cara não limpou a mesa ainda, cara Que raiva Que dadá, o garfo Ó Ó, Jonathan Daí sim, mano Caralho, Jonathan Costa de peixe Não, ele não Ele é fresca Que que é? Seu boca de urubu Tem espinho Espechei os dentes Ih, o cachorro vai comer os espinhos Não, mano Parece uma vaca comendo, mano Sai fora, já Vou atrás de um garfo Vamos, Rui Espeça que tu tá ali Deixa eu pegar um pedacinho Ai, cadê lenha Não, mano Se for pra comer que nem um cavalo Aqui eu não vou nem filmar, mano Tchau Já deu um peixe, ó, mano Ó Papo reto Bom? Meu Deus Isso aqui é pior do que tainha Não, bagulho bom, mano Juro por Deus Então é melhor do que tainha, né? Nossa, não Cara pra perder a luz Ah, não se ilusei Não Rapaziada, deixa eu Primeiro deixa eu comer minha porta Ô, Jonathan Dá um pedacinho, hein Fazer esse daqui, ó Deixa eu pegar Ô, cara Então eu não vou preparar o outro Então você prepara? Não É? Então tu não come? Deixa pra mim Deixa eu dar essa salva Deixa ele aqui, ó Eu que acei o peixe Que ele não quer dar agora Mano, você merece um pedaço, ó A outra carne foi eu que fiz Mano, não interessa Quer comer? Quer Trabalha Como é que é? Ó, mas o arroz, ó Mano, eu te trouxe um sofá, Jonathan Eu te trouxe um sofá, mano Eu fiz o arroz e a outra carne Ó, não bora Ah, Loretino, pega Loretino, pega Loretino É um bicho comendo um bicho, meu Deus Nossa, bagulho, tá bom, hein Tá, então me dá um pedaço Tá bom, me dá um pedacinho Que? Vocês não vão comer Nossa Sai fora, mano Dá um pedaço Pega a bomba ali, vamos explodir esse peixe aí Vamos jogar dentro da água com esse peixe, por Deus Eu vou, eu vou dar uma ração nesse peixe Ah, mas deixa nós comer um pouco, então Tá, mano, para de lograr o peixe Eu vou atirar esse peixe lá dentro do rio, você vai ver? Ah, mano Brincadeira Ó, pode comer Não, papo reto Tá top o bagulho? Experimenta, experimenta Galera, papo reto Peixinha ficou de respeito E bom Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha Ei, joga alguma coisa ali pra vocês verem Joga alguma comidinha ali pra vocês verem Ô, joga ali, joga ali Olha lá, olha lá Ficou olhando, galera Olha lá o tanto de peixe que tem lá, ó Olha o tanto de peixe que tem lá, ó Nossa, mano É, tem tanto que não dá pra ver nenhum Ô, bom, né, pisão? Bom, né, Laurentino? A gente vai preparar esse outro ali Pode ser você? Não sei preparar peixe Pode ser você, Hércules? Eu faço Ô, Laurentino, sério, eu não quero gravar Eu fiz o arroz e a carne assada antes, tu não, viu? O arroz eu fiz Não, não foi nada Então tá, não, beleza Você já fez hoje, obrigado Agora sim, quando tiver que lavar um peixe, né, mano? Pô Ficou na tambarinha, não é? Não é? Meu, que porra é aquela, velho? Será que é a polícia, mano? É um parapinte, viado Meu, vamos decolar o drone? O tio lá me ensinou Eu vou tentar passar pra vocês agora Aqui no pulso Vai o anzol Com a fisga Anzol com a fisga Vai a lança, né? Boa Então tá, amarra bem no pulso Deixa eu apertar bem aqui pra não ter folga Vai a linha, na verdade, né? A linha com a lança É Vai me ajudando, Ian, se eu tiver errado Uhum Bota o anzol, eu acho que aqui, ó É Aí mesmo Uhum Agora vamos destravar Destravou, será? Deu boa, galera Consegui destravar aqui Vamos ver o peixe É, tem que achar Lato longo, ó Que medo que dá, velho Ui, deu os olhos e pegando o dedo Vai dessar na mão isso aqui Isso aqui, eu tenho medo Dá medo, velho Tá, vamos ficar de olho Tem que ver se tem peixinho É onde tem a... Olha lá, olha ali, ó Dá pra ver ou não? Dá pra ver Onde, é onde? Ele mexendo bem, ó Bem aqui embaixo, cá Não, mano, ali, ó Ali, ó Ali, aquele canto ali, ó Ali, ó Certeza que é, mano Vai Você pegou? Olha Ó, pesou, pesou, pesou Pesou, pesou, pesou Não Mais uma vez Colher e vamos tentar dar fechada de novo Olha lá, pro outro, ó Lá, ó Onde? Tem um ali, ó Onde? Tá enxergando o pezinho? Tô chegando, tô chegando, tô chegando Esse é grandinho Acertou Agora acertou Peguei, peguei Agora acertou Peguei Pera, 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 pera Só segura Segura o bagulho pra não cair Segura o bagulho pra não cair Pera aí Calma, 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 calma Deixa ele, deixa ele, deixa ele se mexer Ela tem que pular atrás, ó Deu pra ver, deu pra ver lá Pula, pula, pula Pera aí, Écos Deixa eu tentar puxar ele Pera aí Puxa ele pra beira, puxa ele pra beira, mano Cuida pra não se fisgar no anzol Porra, o tamanho Deixa eu ver o tamanho Pera, viado É muito fácil de pescar com isso aí, cara Meu Deus do céu É só ver o peixe Pesquei, ó, o tamanho Ó, o tamanho Pega ali, pega ali, pega ali Olha ali o tamanho Tira ali, desenrosca ali, desenrosca ali, ó Ó, joga dentro do barco, joga dentro do barco Vê aonde que pegou a fisga Vá pensando que o moleque é... O moleque é brabo Pesca até de molinete Eu não vou fazer esse peixe hoje, galera Até porque a gente encheu o rabo de comida A gente não quer desperdiçar Eu vou levar esse peixe aqui Vou congelar ele Aí no próximo rolê a gente faz ele, tá ligado Mas muito bom, né, mano A pesca de hoje render, né Então, galera Foi a primeira vez que a gente conseguiu pegar um peixe desse tamanho aqui, ó E na fisga é muito mais fácil, mano Pra que sofrer, né, cara Então eu não ganhei isso aqui, galera O pescador lá me emprestou Só que ainda eu tenho medo, mano Eu digo pra você que a hora que eu vim atirar com isso aqui Eu vou vim com a blusa Algo do tipo Que daí a blusa já segura Porque Deus o livre, né, mano Pegar na mãozinha do cadelo aqui e atravessa Seguinte É você mesmo que eu quero Entra dentro daquela lancha lá Vai que eu tenho uma conversinha séria com você Você só tá incomodando aqui no acampamento Você não trouxe um sofá? Meu, olha aqui, ó Cardume de pernilongos Jesus amado Fica nessa merda sentado aí Pobre venceu Você que tá no deck Olha a cagada lá, galera Vai fazer merda lá Vai fazer merda Vai fazer merda Vai fazer merda, caralho Quanto ele não fazer merda, ele não sossega, né Você não sossega, né Fica aí Otário Pra que fazer isso, mano? Pra que fazer isso, Franela? Você é boa, boca aberta O que que você é? Ô, vai queimar o deck dos caras aí, mano Ó a cagada que ele fez, mano Vai queimar o deck dos caras lá Ô, Fadela Vai queimar o deck dos caras, velho Ô, Cadela Vai queimar o deck dos... Franela, até é muito bocão, mano Sério Eu não saio mais com você, mano Vai queimar o deck dos... Tchô Pega... Apaga essa merda, cara Olha a fumaceira Vai vir até bombeiro aí Achar que é lancha que tá pegando fogo Apaga isso aí, Franela Pega...